Se existe algum animal que merece o título de espécie bandeira da Mata Atlântica, é essa perereca daí, ó. Tudo bem que o milco-leão-dourado foi considerado a espécie bandeira, ele é carismático, né? Ele é mamífero, peludinho, fofinho. Mas a simpática Filomedusa burmastere, isso aí, Filomedusa burmastere, tem as quatro cores da bandeira brasileira. O verde, o amarelo, o azul e o branco. É ou não é a espécie bandeira? Eu digo até que é uma espécie mais bandeira do que essa impossível. Como a maioria dos anfíbios, ela possui hábitos noturnos e é encontrada sempre próxima da água. E foi pra lá que eu fui. Eu tô aqui dentro do brejo e achei uma Filomedusa cantando. Ela tem dois cantos, um canto pra cortejo, tá ouvindo? E um canto pra combater os inimigos. Ó. Eles têm esse canto de cortejo, assim, ó. E tem um canto de guerra aqui, ó. Acho que ela gostou de mim. Não tá fazendo canto de guerra. A Filomedusa é uma espécie arborícola e, como o próprio nome sugere, ela vive em árvores e arbustos. Os machos mais ativos e saudáveis se posicionam em galhos mais altos, onde o seu canto pode ser melhor ouvido pelas fêmeas. Diferente de outros anudos, a Filomedusa não coloca os ovos dentro d'água. Ao invés disso, elas procuram folhas penduradas acima das poças e as moldam em forma de funil. Cara, a mãe natureza não é incrível? Os ovos são colocados ali dentro e, quando eclodem, os girinos caem direto dentro d'água. Essa é uma estratégia de sobrevivência muito interessante quando os girinos caem dentro d'água. O problema é quando acontece algum erro de cálculo e a folha tem a inserção da terra e não da água. Mas, no cenário otimista, os girinos estão felizes e contentes e agora começa a fase de se alimentarem para crescer e concluir a metamorfose. Mais uma característica ímpar desse gênero de anfíbio é a sua forma de locomoção lenta, como um tipo de caminhar hipnótico pelos galhos. Essa forma diferente de movimentação lhes deu o nome gringo de Monkey Tree Frog. Pererecas macaco. E qual é o significado do nome Filomedusa? A palavra Filomedusa deriva do grego philo, que significa folha ou folhagem, e a palavra Medusa significa rainha ou protetora. Saltando! Assim, ela foi batizada como a rainha das folhas ou a protetora das folhagens. Por tudo a ver, né? Mas calma aí que tem mais um nome ainda. Também são conhecidas como pererecas de cera porque produzem uma secreção de aspecto seroso na pele. Essa substância tem características bioativas com um elevado potencial farmacêutico. E aí, tu já viu o drama, né? Como novos medicamentos movimentam o mercado bilionário pelo mundo, esses animais já viraram alvo da biopirataria e muitas filomedusas foram traficadas pra fora do país. É a história que sempre se repete. Diferente do que você possa estar achando, essa perereca tá gostando sim do texto e não fui dormir de tédio. Esse comportamento é um mecanismo de defesa, um velho truque de se fingir de morto pra enganar os famintos animais da floresta. Confesso que eu fiquei meio preocupado com essa daí sim. A boa notícia é que apesar dessa vida assediada por predadores e biopiratas, a filomedusa não é considerada um animal ameaçado de extinção, ainda. Muitos estudos são feitos todos os anos e a cada nova descoberta, diversas novas perguntas aparecem. Descrita por alguns pesquisadores em trabalhos científicos, como a carismática perereca do pôster, a filomedusa, sem sombra de dúvidas, é a perereca mais fotogênica da Mata Atlântica. Agora você me dá licença que eu vou lavar a mão que essa história de princípio bioativo me deixou meio preocupado. Aproveita e vai lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda um comentário pra mim.